Estamos de volta, chegamos, é isso aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de matemática, claro, para você que é estudante da nossa rede de ensino aqui das turmas de nono ano, tá? Mas é aula de matemática, só que a gente tenta fazer a coisa aqui do jeito mais simples que a gente consegue, do jeito mais bacana que a gente consegue também, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, esse professor aqui que fala é o professor Iago Ramos, ele é professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Limas, certo? Tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, momento visto aqui uma camisa cinza, por cima tenho aqui um jaleco branco, atrás de mim tá ali o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação de Feira de Santana, tá bom? O que é que a gente vai aprender? tá ali escrito, né? E ali dentro do que tá escrito, o que vai ser pra nós aqui nessa aula é a parte de área, área de superfície, de superfícies planas, que a gente já vem vendo aí ao longo de algumas aulas, nessa aqui a gente continua, tá bom? Porque é isso que a gente tá estudando e a gente precisa aí de algumas aulas pra poder finalizar essa parte de, essa parte que a gente já começou a estudar, certo? E o que é que a gente tá estudando? Bom, a gente tá estudando cálculo de área, né? Cálculo de área de superfícies planas, tá bom? Bom, e sobre isso eu quero fazer aqui alguns exercícios de memória, tá bom? E esses exercícios de memória é pra tentar trazer à sua memória coisas que a gente já estudou e estudou aí recentemente, tá bom? Como fazer aqui um quizinho rápido, jogo, né? Um joguinho aí de perguntas e respostas, por isso é interessante aí seu caderno, seu lápis, borracha, caneta, enfim, pra que você possa ir registrando as suas respostas e caso apareça alguma coisa que precise fazer cálculo, você vai fazer aí também o cálculo, né? Com esse material. Beleza? Então vamos lá, vem comigo, olha só essa daqui. Ao multiplicar comprimento por altura, a área é do triângulo ou do paralelogramo? Multiplicou comprimento por altura, a área é do triângulo ou paralelogramo? Eu vou te dar só 30 segundos pra você pensar. Ao multiplicar comprimento por altura, a área é do item A, triângulo, ou do item B, paralelogramo. Vamos fazer aqui um suspensezinho. Mudou? Paralelogramo. Essa é a forma de calcular a área de um paralelogramo e a gente já viu isso. E aí você pode ter pensado assim, professor, quando eu li, ao multiplicar comprimento por altura, eu lembrei do retângulo, porque no retângulo, se eu multiplicar comprimento por altura, eu tô achando a área dele. Perfeito! Mas olha só, um detalhe interessante. Por que a área do paralelogramo e do retângulo são iguais? A forma de calcular são iguais? Porque o retângulo é um paralelogramo. Então, por isso que a forma de calcular a área dele é a mesma de qualquer paralelogramo. Tá bom? E só lembrando o que é um paralelogramo. Aí imagine o retângulo. Dois, aqui você tem um par de lados paralelos, né? Esses dois lados, o de cima e o de baixo, não se tocam. E tem mais um par de lados paralelos aqui, que são os da laterais, que também não se tocam. Então, um par de lados, dois par de lados paralelos, paralelogramo. Ok? Beleza? Vamos mais uma? Mais uma. Para um retângulo com dimensões 4 centímetros e 2 centímetros. A área é 9 centímetros quadrados. Isso é verdadeiro o botãozinho verde? Ou isso é falso o botãozinho vermelho? Eu vou te dar 30 segundos. E aí, verdadeiro? Falso. Falso. E parabéns para você que acertou. Deixa eu soltar uns confetezinhos aqui. Nota 10 também. Por que é falso? Porque a área desse retângulo não é 9 centímetros quadrados. E como é que a gente sabe disso? Vamos lembrar que a forma de calcular é pegar o comprimento vezes a altura, que são as dimensões. Então, ali, o comprimento 4 centímetros vezes a altura, 2 centímetros. 4 vezes 2, 8 centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, a área desse retângulo deveria ser 8 centímetros quadrados. Beleza? Com essas perguntinhas, com esse joguinho aqui que a gente fez, a gente estava falando sobre o quê? O que é que essas perguntinhas envolveram? Envolveram o cálculo da área de retângulos, que é a mesma do paralelogramo, a gente já viu. E a área do paralelogramo, o retângulo é um paralelogramo. Então, a forma de calcular a área é a mesma, já fizemos até esse comentário. Então, essas duas perguntinhas trouxeram para nós aí uma lembrança de como fazer esse tipo de cálculo de área, com esses dois quadriláteros, polígonos que têm quatro lados. Ok? Bom, até aqui, o que a gente viu, você conseguiu lembrar, conseguiu entender, caso não tenha lembrado, mas conseguiu quanto? Conseguiu pouco, em vermelho, número 1. Conseguiu metade, em laranja, número 2. Conseguiu a maioria das coisas, em amarelo, número 3. Ou conseguiu bastante coisa, número 4, em verde. Faz essa avaliação aí, analisa direitinho, o quanto você entendeu até aqui, 30 segundos para você pensar. Pronto, belezinha, bacana. Bom, se você acha que foi pouco ou foi metade, fica calmo, fica calma, tranquilidade, porque a gente vai ainda ver coisas nessa aula. E dentro disso que a gente for vendo, a gente vai tentando deixar as coisas mais explicadinhas possíveis para que você possa entender. Ok? Bom, desde quando a gente está nessa parte de cálculo de área de superfícies planas, que a gente vem aqui nas aulas tentando fazer uma proposta de investigação. Entender por que o cálculo da área é daquela forma, chegar nessa maneira de calcular a área. Então, essas coisas nos fazem, aí nos colocam dentro de uma tarefa de investigação. E isso é bacana, tá? Quando a gente aprende dessa forma, é muito bacana. Investigar é uma tarefa bem legal quando o assunto é aprender. Beleza? Bom, o que é que eu vou precisar agora nesse momento aí de você que está aí do outro lado? De atenção. Muita atenção. Tá bom? Então, aqui agora, comigo na tela, vai aparecer uma coisa. Eu quero que você olhe e observe com o máximo de atenção que você conseguir. Aparece uma figura. Nessa figura, tem uma parte dela que está em marrom, marrom ali bem claro, e uma parte que está em lilás, né? É uma figura dentro de outra figura. É um polígono dentro de outro polígono. Dá uma olhadinha, e aí eu vou te pedir o seguinte. Use a sua memória fotográfica para fazer o registro dessa imagem aí na sua memória. Você olha e aí fotografa, ó, decora essa imagem que está aparecendo aí, né? Registra aí na sua mente, na sua memória. Tá bom? Beleza? Olhou? Pronto. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é o seguinte. Dentro dessa imagem, tem um polígono ali que está em lilás, né? Eu coloquei ali azul, às vezes, né? Meio azul, meio lilás. Mas ali, aquela parte ali, lilás ou azul, né? Da forma aí do... Como você viu. Você sabe como é o nome desse polígono? Pois é. Sabe qual é o nome? O nome é esse aqui, ó. Losango, né? Na verdade, ele está mais próximo do lilás. Eu escrevi ali na tela azul, mas ele está mais próximo do lilás. Certo? É o losango, né? O losango. O que é o losango? Que figura é essa, professor? Losango é um polígono que tem quatro lados. Conta ali. Vem comigo. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Certo? Só que o losango, ele é um quadrilátero que tem esses quatro lados com a mesma medida, com o mesmo tamanho. O que é que eu estou querendo dizer? Esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, e que tem a mesma medida desse. Aí você pode ter pensado assim, professor, tem um quadrilátero que tem os quatro lados com a mesma medida, que é o quadrado. O quadrado é um losango? Com certeza. Um quadrado, ele é um losango. Mas, nem todo losango pode ser chamado de quadrado. Professor, me dê um exemplo. Está aí na tela. Esse losango não é quadrado. Tá bom? Por quê? Para ser quadrado, além dos quatro lados terem a mesma medida, os quatro ângulos lá dentro, os quatro ângulos lá dentro, precisam ser ângulos de 90 graus, que são chamados ângulos retos. E aqui não são. Tá bom? Então, o quadrado a gente diz que é losango, mas nem todo losango é quadrado. Tá bom? Bom, por que eu trouxe essa figura? Por que eu estou aqui dando uma atenção especial para o losango? Né? E veja que esse losango está dentro de outro polígono. Tudo isso aqui foi construído propositalmente. e a gente vai entendendo passo a passo, né? Outra pergunta que eu quero te fazer. Vou voltar na figura. Olha o losango. Olhou? Como é que você acha que a gente consegue encontrar a área dessa parte azul? Essa parte azul é um losango? Logo, eu estou te perguntando como encontrar a área do losango. Eu vou te dar um minuto para que você pense. Lembra que eu falei para fotografar a figura na sua memória? Então, e aí? Busca essa figura na sua memória. Olha essa figura como um todo. Olha o losango dentro da outra figura. E tenta pensar em como encontrar a área desse losango. Como calcular a área desse losango? Bom, o tempo está acabando E aí você pode ter pensado assim Mas professor, eu não tive nenhuma ideia para encontrar uma forma de calcular a área desse losango, não Não consegui, mesmo se eu me dando esse tempo aí, não deu certo Deixa eu te dar uma dica Na geometria, quando a gente não sabe como calcular a área de um polígono A gente pode recorrer a um outro polígono que a gente já sabe calcular a área Até aqui, por exemplo, a gente pode usar a área do retângulo Então professor, o senhor está querendo me dizer Que para eu encontrar uma forma de calcular a área de um losango Eu posso usar a área do retângulo? Exatamente É isso que eu estou querendo te dizer Mas como é que a gente faz isso? Olha só Dentro daquela figura Daquela figura que tem o losango Eu vou te fazer essa pergunta A aula hoje foi cheia de perguntas Quantos retângulos você consegue montar com aquela figura que tem o losango? Olha a figura aí de novo Eu vou te dar um minuto para você tentar achar uma forma De, com essa figura Do jeito que ela está aí Montar retângulos E quantos retângulos é que você consegue montar? E quantos retângulos você consegue montar? Olha só Acabou o tempo. Essa parte aqui a gente precisa usar muito da nossa imaginação, da nossa criatividade. Para dessa figura que está aí, a gente conseguir montar retângulos e ver quantos retângulos a gente consegue montar. Certo? Eu vou te mostrar como fazer isso. Está curioso? Está curiosa? Bom, olha só como é que daquela figura a gente faz, a gente consegue construir retângulos. Olha só que bacana. Está ali a figura, vou colocar aqui uma malha, certo? E eu vou mexer nessa figura. Eu só consigo fazer retângulos aí mexendo na figura. Olha só, eu tirei uma parte ali, uma parte marrom, né? E estou juntando ali essas partes marrons. Olha só, vou juntar todas aqui, ó. E dessa forma como eu estou juntando, eu estou fazendo um retângulo. Está aí o meu retângulozinho marrom, né? Um marrom bem claro. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte azul e vou botar em cima da parte marrom. Olha só o que acontece. Outro retângulo eu vou conseguir fazer. Eu falei parte azul, mas é lilás. Vim! Vamos lá. A parte lilás. Olha só. Colocando ali em cima da partezinha. Deu para fazer dois retângulos e retângulos idênticos. A gente chama de semelhantes. Um por cima do outro, um cobrir o outro. São semelhantes, têm as mesmas medidas, o mesmo comprimento, a mesma altura. Então, daquela figura, a gente conseguiu montar dois retângulos semelhantes. Era um retângulo só com o losango dentro. E esse retângulo maior com o losango dentro virou dois retângulos menores. E esses dois retângulos menores são semelhantes. E a parte lilás ali, se eu desmontar, volta a ser o losango. O que eu estou querendo te dizer? O retângulo maior que tinha o losango, você fez nascer dois retângulos menores semelhantes. Cada um desses retângulos menores é metade do retângulo maior que tinha o losango. Olha só, voltando de novo para a figura. Olha lá, a parte, aquele retângulo azul, lilás, voltou a ser o losango. E aquela partezinha ali do marrom mais claro, eu completo ali e vira o retângulo maior que tem o losango dentro. Olha só que bacana isso. Então, aquela parte azul é metade desse retângulo maior, aquela parte lilás, é metade do retângulo maior. Se é metade do retângulo maior, eu posso pensar assim, é metade da área do retângulo maior. E o retângulo maior tem esse comprimento que era uma das diagonais do retângulo. Eu trouxe aqui para baixo para você ver que é o comprimento do retângulo. E aquela outra diagonal aqui, que estava em pé, a gente chama isso de diagonal, a gente trouxe aqui para o lado e a gente viu que era o mesmo tamanho da altura do retângulo maior. Isso aqui vai nos ajudar a pensar em como calcular a área de um losango. Vou botar ali de novo as diagonais do losango, olha só, que é o mesmo comprimento do retângulo que tem o losango dentro. E a altura, ó, a altura é a, também em uma das diagonais do losango. Certo? Beleza? Pronto. Com esse raciocínio aqui, a gente vai chegar em algum lugar. Garanto para vocês. Bom, colocamos ali errado, vamos voltar, né? Esse daqui, a linha preenchida. Pronto. E essa linha tracejada aqui é só para mostrar. E o que é o D maiúsculo? O D maiúsculo é a diagonal deitada no losango, que a gente chama de diagonal maior. O D minúsculo, a diagonal que está em pé, que nesse losango significa a diagonal menor. Tá bom? Bom, então, com esse raciocínio aí, a gente encontrou uma forma de calcular a área de losangos. Pois é, como, professor, vem comigo aqui, ó. Em qualquer losango, você vai calcular a área dessa forma. Por aquela manipulação que a gente fez na figura, a gente viu que a área do losango é metade da área do retângulo que o contém internamente. O retângulo que o contém internamente é esse retângulo maior. E dentro dele tem o losango. Então, a área desse losango é metade da área desse retângulo. Por que que é metade? Porque a gente viu que deu para fazer dois retângulos menores semelhantes, dois retângulos menores, tá? Cada um é metade desse retângulo inteiro. Uma das metades é o losango. Então, a área do losango é metade da área desse retângulo que tem o losango dentro. Bom, e aí a gente viu que essa diagonal do losango tem o mesmo tamanho aqui do comprimento do retângulo e a outra diagonal, que é a diagonal menor, tem a mesma altura do retângulo, tá? Se o losango é metade da área do retângulo, seria comprimento vezes altura, metade dividido por dois. Só que no losango, a gente vai usar a diagonal maior vezes a diagonal menor, tá bom? Então, uma formulazinha, uma expressão que ajuda a gente a calcular a área do losango seria essa, ó. O valor da diagonal maior, a medida da diagonal maior, vezes a medida da diagonal menor, dividido por dois, porque é a metade, tá? Essa diagonal maior vezes a diagonal menor, dentro do retângulo que está o losango, será o comprimento do retângulo vezes a altura, tá bom? Beleza? Então, vamos conferir isso mesmo, vamos ver se a forma de calcular a losango é desse jeito mesmo? Vem aqui comigo, olha só que bacana. Bom, a gente já tem a ideia de como calcular a área do losango. Então, eu vou pensar assim, ó, naquela mesma figura, só que eu vou pensar em calcular primeiro a área do retângulo todo, a área do retângulo que tem o losango dentro, que eu escrevi ali AR. AR vai ser a área do retângulo. Depois que eu calcular essa área do retângulo, tá? A área do retângulo todo, eu vou calcular a área do losango, ok? Mas vamos ver isso aqui rascunhando, né? Vamos escrever isso no papel pra gente entender melhor. Olha só. Bom, tem ali um retângulo, a figura que a gente já vem vendo desde o início da aula, certo? E aí, a gente já viu que a área do losango é metade da multiplicação, tá? Do produto, multiplicação, entre as medidas das diagonais. E ali eu fiz as diagonais vermelhas ali dentro do losango, tá bom? Essa é a área de calcular o losango. Essa é a forma de calcular a área do losango. Mas eu vou pegar isso a partir do retângulo onde o losango está dentro. E no retângulo a gente sabe que é só fazer o comprimento vezes a altura. E a gente tem o comprimento daquele retângulo e tem a altura daquele retângulo. Então é só a gente escrever ali, naquele AR, que é a área do retângulo, os 6 centímetros de comprimento vezes os 4 centímetros de altura. E aí é só fazer a continha, como a gente já sabe fazer, tá bom? 6 vezes 4, depois centímetro vezes centímetro. 6 vezes 4, fazendo essa multiplicaçãozinha aí rápida. Quanto é que dá? 6 vezes 4. 6 vezes 4 vai ser 24. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. A área daquele losango é metade da área desse retângulo que a gente acabou de calcular. Por quê? Porque aquele losango é um retângulo que é a metade desse retângulo que tem o losango. Que coisa bacana, né? Mas, olha só, quem é a diagonal maior do losango? É o comprimento do retângulo que tem o losango dentro. Se eu puxo aquela diagonal para baixo, é o comprimento do retângulo. E quem é a diagonal menor? A diagonal menor vai ser aquela em pé, né? Aquela em pé, se eu trazer para o lado, vai dar a altura do retângulo. Então vai ser o 6, que vai ser a diagonal maior, que tem a mesma medida do comprimento do retângulo, vezes o 4, olha só eu riscando ali, que é a altura do retângulo, mas essa altura do retângulo, se eu trago para dentro do losango, é a diagonal menor. Então vai ficar 6 vezes 4 de novo. Olha só. E aí, de fato, a gente vê que a área desse losango é metade da do retângulo que tem ele dentro. Porque esse 6 vezes 4 foi a área do retângulo. Só que na do losango é metade, e é metade, a gente já sabe por quê, né? Bom, metade é só dividir por 2. Basta fazer ali 6 vezes 4. A gente já sabe quanto é que deu isso, né? Os 24 centímetros quadrados. Depois é só a gente dividir por 2. Tá bom? Então, 24 dividido por 2. 24 centímetros quadrados dividido por 2. Fazendo 24 por 2, já adiantando aqui o resultado, vai dar 12, né? 12 centímetros quadrados vai ser a área do losango. Beleza? Bom, então tá aí a forma de calcular a área de qualquer losango. Tá bom? Vamos aí fazer uma avaliaçãozinha dessa aula. A minha sugestão é você pegar seu caderno e escrever um comentário sobre o que você conseguiu aprender nessa aula, tá bom? Depois você pode ler e você vai ver ali registrado o que é que você conseguiu aprender. E na hora de você escrever, você vai ter que ter lembranças dessa aula. E essas lembranças vão te dizer onde é que você teve mais dúvida, onde é que você teve menos dúvida, tá bom? E aí você vai estar fazendo uma avaliação da sua aprendizagem, ok? Bom, eu espero que você tenha curtido a aula. Nós aqui curtimos bastante, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, certo? Desde já, até a próxima. Vale sempre o nosso recado. Isso não muda, viu? A gente vai acreditar nisso sim. Que matemática não é problema, matemática é solução. Valeu, até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.